Que alegria ter você e a sua companhia em mais um dia para aprendermos um pouquinho mais de Deus, de sua palavra, do seu amor. Minha gratidão a todos aqueles que compartilham esse vídeo pelo Facebook, todos aqueles que estão conosco no WhatsApp mandando, replicando isso para cada vez um número maior de pessoas. Muita gente tem feito desses vídeos um ministério levando Jesus para todas as pessoas de todas as denominações religiosas. E eu tenho que agradecer a você pela sua coragem, pelo seu desprendimento, pela sua força, você sempre levando Jesus para as pessoas. Eu tenho certeza de que eu e você veremos o fruto do nosso trabalho, eu gravando, você replicando e tanta gente sendo abençoada, são milhões e milhões de pessoas que todos os dias recebem essa mensagem pelo celular e também pelas outras redes sociais, YouTube, Facebook. Então um grande abraço, com muito carinho para cada um de vocês. O texto para a reflexão de hoje está aqui em Segundo Crônicas, no capítulo 1, no verso 15, e diz assim, O rei fez com que em Jerusalém a prata e o ouro fossem tão comuns como as pedras e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão em Cefelá. Extraordinário! Deus fez prosperar tudo, tudo o que Salomão fazia, de maneira absurda e sempre por amor a Davi. Salomão, você sabe, alcançou o ápice daquilo que Deus gostaria para o povo de Israel. Deus esperava muito mais de Israel, mas ninguém chegou tão perto dentro do plano de Deus em relação a Israel quanto no reinado de Salomão, com riqueza, com prosperidade, com tantas coisas. Porém, Salomão se perdeu no meio do caminho. Salomão, ele se perdeu verdadeiramente, a ponto de em Jerusalém, ele permitir a construção de templos para outros deuses. Não só restaurou deuses pagãos em reinos vizinhos, com o dinheiro do Senhor, como também permitiu a construção de templos dentro de Israel. Salomão se perdeu. Deus o abençoou, Deus cuidou, Deus deu a sabedoria que ele pediu, mas ele se perdeu. Não se perca dentro das bênçãos que Deus te dá. Não se perca dentro da prosperidade que Deus concede a você. Permaneça firme aos princípios que você conhece e que estão descritos na Bíblia. E você será mais feliz do que o homem mais sábio da terra. Vamos juntos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, pedimos a tua proteção para que nada sirva de armadilha para nos destruir. Permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, Sei que amanhã vou acordar.